A gente já vem conversando com a diretoria do Flamengo, próximo mês com certeza em casa, curtir a família, as crianças, a esposa, e depois começar já um estágio no Flamengo, começar a entender esse lado de fora, esse dia a dia, como funciona, me capacitar para que no futuro eu possa ser um dirigente também qualificado. Eu acho que minha carreira foi sempre muito constante, talvez seja diferencial, eu pude jogar bem no meu início aqui no Flamengo, cheguei à seleção, desculpei uma Copa do Mundo como jogador do baile Ivercusen, desculpei outra Copa do Mundo como jogador da Roma, tanto no Inter quanto no Flamengo, já num período mais velho, eu pude contribuir também, claro de uma forma não tão intensa como antes, mas eu acho que a carreira foi bem constante. Com certeza mudei muito durante esses 20 anos, aquele jogador era um menino ainda, sem muita experiência, com muitos sonhos, e esse jogador que termina a carreira hoje é um jogador que já rodou o mundo, já viveu muitas experiências, é um jogador totalmente diferente. assim, difícil falar eu mesmo o que eu fui, acho que eu fui satisfeito pela carreira que eu fiz, claro que ali era um sonho de um menino, sem muita noção, mas quando eu olho para trás eu fico satisfeito de tudo que eu fiz. É uma felicidade muito grande você poder ver o seu pai sendo reconhecido por tudo que ele fez e esse cara merecedor que ele é, sempre humilde e nunca quis passar por cima de ninguém. Então, eu fiquei muito emocionado em ver isso. Eu só tenho a agradecer a toda a torcida do Flamengo, eles ajudaram a realizar o meu sonho de me tornar um jogador do clube, por todo o carinho que eles sempre têm mostrado por mim. Desculpa se alguma vez eu falhei dentro de campo do que eles esperavam, mas com certeza, acima de tudo, eu sempre vou carregar no meu coração o carinho deles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.